Muito bom dia, amada igreja! É com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez reunidos na Escola Bíblica Domenical para estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus, para termos acesso a essa preciosidade e sermos moldados mais um pouquinho através da vontade de Deus. Então eu queria começar esse momento com uma oração, convidar você aí onde você estiver a dedicar um tempinho orando, pedindo para que Deus fale através dessa aula e nos ensine tudo aquilo que Ele quer nos falar hoje. Então vamos orar? Senhor, eu te agradeço mais uma vez pelo Senhor te dar esse privilégio para nós como igreja de estudarmos a Tua Palavra, de estarmos cada vez mais próximos de Ti. Queria pedir então que o Senhor falasse ao nosso coração agora através desse estudo que as palavras ditas aqui sejam de acordo com a Tua vontade, Pai. Eu peço que o Senhor fale diretamente aos nossos corações e que os ensinamentos aqui encontrem local no nosso coração, moldem e que a gente possa estar mais próximos da Tua vontade a cada dia, Pai. Então molda, por favor, o nosso caráter a cada dia. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente vai trabalhar no texto de Gálatas. Pedi pra você aí acompanhar comigo na epístola de Paulo aos Gálatas. No capítulo 3, o texto que a gente vai trabalhar, ele começa no versículo 1 e vai até o 14. Mas eu vou ler com vocês agora a partir do versículo 11. Então, Gálatas 3, a partir do versículo 11, diz assim. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu na maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso, para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, aqui a gente vê Paulo se direcionando àquela igreja, a igreja da Galáxia, né? A uma chamada ao primeiro amor. Poderia ser resumida esse primeiro tópico aqui, levantado por Paulo, como uma chamada ao primeiro amor. E é muito fácil a gente esquecer o amor que a gente tinha quando a gente se converteu, no momento da nossa conversão. É muito fácil a gente identificar um novo cristão, usando essa expressão, né? Do primeiro amor, o novo convertido, aquela paixão. E a gente vive numa sociedade que nos ensina muito a fazer para receber, né? Tanto em trabalho, como na faculdade, tudo. A gente aprende que a gente deve fazer para receber, né? E essa, muitas vezes, é um motivo pelo qual a gente se enrola. Como cristãos, muitas vezes a gente está envolvido num sistema, num pensamento legalista, de justificação por meio das obras. E mesmo sem saber, sem perceber, a gente está buscando a aprovação de Deus através das obras, através daquilo que a gente faz. E Paulo identifica isso, então, nos Gálatas. A motivação, então, de Paulo ao escrever essa carta, primeiro é porque Paulo tinha uma grande estima por essa igreja. Ele gostava muito, amava muito essa igreja. Eu imagino Paulo como uma pessoa bem firme em tudo aquilo que ele fazia, uma pessoa bem ativa, mas também uma pessoa amorosa. Então, ele demonstra isso em todas as suas cartas, em tudo que ele escrevia para aquelas igrejas, como ele cuidava. E isso não foi diferente com a igreja de Galáxia. Foi Paulo que pregou o evangelho a essa igreja. Então, desde o começo da conversão, Paulo estava presente naquela igreja. E no capítulo seguinte, no versículo 15, Paulo nos mostra que a igreja de Galáxia gostava muito dele também. Acompanha comigo. No versículo 15 do capítulo 4, diz Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza, Paulo falando, né? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Então, através desse exagero de Paulo, dessa linguagem, Paulo mostra que a igreja de Galáxia também gostava muito de Paulo, a ponto de eles estarem dispostos até a se sacrificarem com Paulo, por Paulo, né? E a igreja, então, de Galáxia, antes do evangelho, eles estavam profundamente envolvidos no paganismo. Antes de Paulo ter a oportunidade de chegar para aquela igreja, de formar pessoas que acreditavam em Cristo e apresentar o evangelho para eles, eles estavam profundamente presos a essa visão paganista. E Paulo, então, apresenta a liberdade em Jesus Cristo. A liberdade que um dia libertou a Paulo, ele apresenta, então, para aquela igreja. Só que agora Paulo vê que essa mesma igreja que um dia foi liberta se vê novamente presa. Presa ao legalismo. Presa a esse pensamento onde as obras, onde eles têm algum tipo de mérito, algum tipo de participação na salvação. Isso explica muito da aflição de Paulo ao escrever essa carta, da entonação, assim, que a gente vai ver mais pra frente, de como Paulo estava angustiado ao ver que um dia Paulo ficou feliz ao ver a igreja dos Gálatas livres, libertas, através do sangue de Cristo, e agora, novamente, eles estão presos. Então, é um contraste muito grande. Eu imagino a aflição de Paulo. E Paulo, então, identifica esse pensamento que estava, claro, estava crescendo no meio daquela igreja, que a justificação depende das obras. Era esse o pensamento em comum que estava reinando ali através dos Gálatas. Paulo, então, começa a traçar uma estratégia. Paulo, como um excelente comunicador, ele nos dá aula de como ele traçou essa estratégia ao abordar esse tema com Gálatas. Ele não simplesmente acusou aquela igreja, mas, pelo contrário, com amor, com carinho, e com essa estratégia de relembrar muitas coisas daquela igreja, ele traz alguns argumentos aqui. O primeiro argumento é um argumento da experiência. Paulo, a partir do versículo 1º, do capítulo 3, então, Gálatas 3, primeiro, a gente vai começar a acompanhar como que foi o desenrolar dessa estratégia. O primeiro versículo diz assim, Ó, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Então, o primeiro argumento da experiência, abordando da experiência dos Gálatas, de tudo aquilo que eles tinham vivido, Paulo lembra a Gálatas do conhecimento que eles tinham do próprio Cristo crucificado. Eles foram crucificados... Cristo foi crucificado e eles viram isso. Eles foram transformados através dessa verdade e foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado. Eles viram aquilo e eles foram libertos através do Cristo ressuscitado e ensinado foi a eles que a justificação veio através da obra expiatória de Cristo e não por suas obras. Então, imagina o Paulo ensinando aquela igreja naquele primeiro contato que Paulo teve com os Gálatas, talvez em algo parecido com uma EBD, Paulo ensinando que a justificação foi através da obra expiatória de Cristo e não daquilo que a gente faz. E isso foi ensinado. Eles tinham conhecimento. A experiência deles já tinham dado esse conhecimento a eles. No versículo 2, diz... Gostaria de saber apenas... Paulo falando, né? Apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Então aqui a gente vê uma linguagem bem irônica de Paulo, né? Paulo sabia que a resposta é que não foi pelo próprio esforço. Paulo usa, então, dessa linguagem irônica e é legal a gente ver que ele não questiona se aquela igreja havia recebido o Espírito de certa forma. Ele não pergunta se eles receberam o Espírito, mas ele pergunta como que vocês receberam. Foi através da prática da lei ou na fé daquilo que ouviram? Qual foi o método pelo qual o Espírito Santo começou a habitar em vocês? E era evidente que foi por meio da fé. Como a gente disse, é uma linguagem retórica ali. Ele queria provocar os leitores ali. Mas, então, por que retornar às obras da carne esperando melhores resultados? Paulo pergunta aos gálatas o que vocês esperam retornando a essa prisão das obras? Vocês acham que pelo próprio esforço vocês vão conseguir atingir melhores resultados? Então, no versículo 4, ele diz assim Será que foi inútil sofrerem por tantas coisas? Se é que foi inútil? Paulo, então, ele aborda... Ele fala do sofrimento passado que aquela igreja tinha passado, né? E Paulo não nos cita e a gente não tem em material nenhum indicativos do que foram esses sofrimentos passados pelos gálatas mas, de fato, eles foram perseguidos, né? Isso é fato e faria sentido, então esse seria o argumento de Paulo faria sentido abandonar o Evangelho pelo motivo de tanto sofrimento? Eles sofreram tanto e agora abandonar a liberdade que eles tinham para ir para obras e essa visão errada não faria sentido O último argumento, então que Paulo levanta é o poder do Senhor aquilo que Deus estava fazendo no meio dos gálatas No versículo 5, diz assim Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre você realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra Então, Paulo lembra os gálatas de atuações miraculosas de Deus entre os gálatas Mais uma vez ele não menciona o que foram mas aquela igreja sabia exatamente tinha vivenciado a atuação de Deus ali no meio deles e Paulo, então, os relembra disso Então, depois de usar o argumento da experiência dos gálatas e de tudo aquilo que eles tinham vivido Paulo, sabiamente, vai para o argumento da escritura ele usa a própria escritura aquilo que os gálatas tinham acesso para lembrá-los mais uma vez a não estarem com esse pensamento errado de que obras teriam algum tipo de participação na salvação deles E ele começa com uma prova positiva do Antigo Testamento No versículo 6 do 6 ao 9, diz assim Considerem o exemplo de Abraão Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça Sejam certos, portanto de que os que são da fé Estes é que são os filhos de Abraão Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé aos gentios anunciou primeiro as boas novas a Abraão Por meio de vocês todas as nações serão abençoadas Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão homem de fé Então, Paulo retoma a história de Abraão o começo da nação de Israel de tudo que aconteceu e ele pergunta a pergunta fica como que Abraão foi justificado diante de Deus E Paulo cita então Gênesis 12 do 1 ao 4 Eu vou pedir para vocês acompanharem juntamente comigo a leitura desse trecho Gênesis 12 do 1 ao 4 Então o Senhor disse a Abraão Essa foi o oráculo de Deus diretamente a Abraão e a resposta de Abraão foi Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã Essa foi a resposta de Abraão Abraão então responde ao chamado com obediência Porém, Paulo ainda cita Gênesis 15 dos 5 ao 6 Vamos alguns capítulos para frente Em Gênesis 15 no versículo 5 Diz assim Levando-o para fora da tenda disse-lhe Olhe para o céu e conte as estrelas Se é que pode contá-las E prosseguiu Assim será a sua descendente E aí o versículo 6 Abraão creu no Senhor Isso lhe foi acreditado como justiça Ou seja Abraão respondeu com obediência sim Mas não foi a obediência que lhe trouxe as promessas de Deus a confirmação da promessa Mas sim o que o versículo 6 nos diz Abraão na época Creu no Senhor Isso Isso Que foi lhe acreditado como justiça Não foi a obediência Não foram as obras Mas o fato de Abraão crer Isso foi lhe acreditado como justiça Então voltando para Gálatas capítulo 3 A gente vê que no versículo 7 Paulo destrói um pensamento que muitos dos judaizantes tinham na época Ele diz assim no versículo 7 Estejam certos portanto De que são De que os que são da fé Estes é que são os filhos de Abraão Paulo mostra que são aqueles que creem Que são os reais filhos de Abraão Que não importa a linhagem Esse é o argumento positivo Em relação ao Antigo Testamento De que todos têm acesso a Cristo Acesso à justificação Porque não é através de obras Muito menos através da linhagem deles Mas sim através daquilo que Abraão deixou Como exemplo Abraão creu no Senhor E da mesma forma Todos aqueles que creem no Filho No Filho de Deus São filhos Considerados filhos de Abraão São descendentes da linhagem de Abraão Então são justificados através do sangue de Deus E isso é positivo Isso é o que nos alcança até hoje Só que Paulo também traz Uma prova negativa do Antigo Testamento A partir Em seguida aqui No versículo 10 ao 12 Diz assim Já os que são pela prática da lei Estão debaixo da maldição Pois está escrito Maldito todo aquele Que não persiste em praticar Todas as coisas escritas no livro da lei É evidente que diante de Deus Ninguém é justificado pela lei Pois o justo viverá pela fé A lei não é baseada na fé Pelo contrário Quem praticar essas coisas Por elas viverá Então depois de mostrar Para os judaizantes daquela época Que a descendência de Abraão Não lhes concedia justificação De maneira alguma Citando Deuteronômio 27 e 26 Ele nos mostra que Não há um que seja considerado justificado Quando ele fala aqui no versículo 10 Maldito todo aquele Que não persiste Em praticar Todas Todas as coisas escritas No livro da lei E não há quem consiga Praticar todas as coisas Sem falha Não houve Ninguém A não ser o Jesus Cristo A não ser o O próprio Deus Que se encarnou E viveu aqui E eles sabiam disso Paulo estava lembrando Aquela igreja Daquilo que eles já tinham ouvido falar Sobre Jesus Cristo Que foi aquele que cumpriu a lei Cumpriu totalmente a lei E é evidente que Não é pela lei Que ninguém é justificado Mas sim Diante de Deus A gente vê No versículo 11 É evidente que Diante de Deus Ninguém é justificado pela lei Pois o justo Viverá pela fé Primeiro a gente aprende então Que a vida É o livramento da condenação Sendo condenados Estávamos condenados A morte eterna Mas recebemos a vida Que é o livramento Dessa condenação E é muito bacana A gente ver a similaridade Entre a profecia de Abacuque Dita lá Antes do período exílico Da nação de Israel Com o plano salvífico de Deus Apresentado aqui por Paulo A igreja de Gálatas A nós né A gente vê que em Abacuque então Ele profetiza Que os judeus fiéis Escapariam da condenação Da morte Ao permitir Ao Deus permitir Que Judá fosse levada Para o cativeiro Da mesma forma Aqueles que depositam A fé em Cristo Escapam da condenação eterna Há então Essa similaridade Onde eles foram Eles escaparam da condenação Através de confiar Em Deus Confiar que Deus estava Presente Atuando ali E da mesma forma Hoje temos essa liberdade Escapamos da condenação Ao ter fé em Cristo É a fé Que nesses dois casos Une E faz essa ligação E é por causa disso Que Paulo nos traz Essa referência A Abacuque 2.4 Por fim então E graças a Deus Paulo depois de mostrar Na experiência Tudo aquilo que Gálatas Que a igreja de Gálatas Já tinha vivido E através das escrituras Do antigo testamento Do novo testamento Juntando tudo isso Tudo o que eles tinham Paulo apresenta A esperança E glórias a Deus Que acabamos Com esse último argumento A esperança que temos Em Jesus Cristo E a gente vê isso A partir do versículo 13 Cristo nos redimiu Da maldição Da lei Quando se tornou Maldição em nosso lugar Pois está escrito Maldito todo aquele Que for pendurado No madeiro Então Algumas perguntas São respondidas aqui O que ele fez? O que Deus fez? Ele nos resgatou Da maldição Ele nos resgatou Da maldição Que seria Termos a nossa justificação Através da lei Não, fomos resgatados Disso Não precisamos mais Não é isso Que nos dá A justificação Como ele fez isso? Ele mesmo se fez Maldito em nosso lugar Pois está escrito Maldito todo aquele Que for pendurado No madeiro E pra que ele fez isso? O versículo 14 Nos responde Isso para que Cristo Jesus Em Cristo Jesus A benção de Abraão Chegasse também aos gentios Para que recebêssemos A promessa do Espírito Mediante a fé Então Pra que Que Deus veio aqui na terra Encarnado em Jesus Cristo? Pra que a benção de Abraão Chegasse também aos gentios E que isso Fosse Mediante a fé É mediante a fé Que a promessa do Espírito É cumprida Nas nossas vidas A gente vê então Que a igreja de Gálatas Estava fascinada pelo erro Eles estavam Tão imersos Nesse erro Onde a justificação Lhes traria Algum tipo de Justificação Ou de mérito Perante Deus E eles estavam achando Que era isso O correto Eles estavam tão imersos Nesse erro Que não achavam Que era errado Não sabiam Não percebiam Que era errado Isso é uma estratégia De Satanás Revestir o erro De beleza De vantagem Pra nos confundir Só que A gente vê Que a palavra de Deus Nos liberta de tudo isso E clareia a nossa visão A gente pode olhar E ver O que é o correto Através das escrituras E Paulo nos lembra Mais uma vez Que não Não é através Das obras Através do que a gente faz Não temos nenhum mérito A apresentar Ao nosso Deus O desafio da mensagem De Paulo Ele nos adverte Então quanto ao orgulho Que temos de pressupor Que podemos ser aceitáveis Pelos próprios Nossos méritos Diante de Deus E não Não é isso Que Deus pede de nós E glórias a Deus Porque nenhum ser humano Seria salvo Se fosse essa A condição Pelo contrário A gente precisa De um coração Quebrantado Humilde E dependente Diante de Deus A gente precisa Reconhecer Que Jesus Foi feito maldito Para que aí sim Pudéssemos alcançar A justificação E saber que Só por meio Da graça de Deus E mediante a fé Em Cristo A gente tem acesso A justificação Outro desafio Também É uma Uma fórmula Que foi falada Pelo pastor Adarley Alguns domingos Atrás De que muitas Pessoas acham Que a salvação Aquela fórmula É obras Mais fé Igual a salvação Não Está errado Graça Mais fé Igual a salvação As obras Elas são Consequências Da graça E da fé Isso tudo Ela vem como Consequência De um coração Quebrantado Diante de Deus Que reconhece A necessidade dele E a gente vê Queria terminar Convidando os irmãos A abrir Em Deuteronômio 30 Deuteronômio 30 No versículo 19 Diz assim Hoje invoco Os céus e a terra Como testemunhas Contra vocês De que coloquei Diante de vocês A vida E a morte A bênção E a maldição Agora Escolham a vida Para que vocês E os seus filhos Vivem Essa é a proposição De Paulo Aos Gálatas Ele apresentou Aos Gálatas A vida E a morte A bênção E a maldição É o que Paulo Coloca na nossa frente Agora Não há como ser neutro Depois de saber isso Sabendo que As obras Não nos garantem Justificação Diante de Deus Mas sim A fé No sacrifício expiatório De Jesus Isso pode sim Nos levar A salvação E que escolhamos Então A vida Escolhamos a bênção Escolhamos A fé Naquele Que pode nos salvar No único Que pode nos salvar Esse é o desafio Que essa passagem Me deixa Me deixou durante Todo esse tempo Estudando Essa passagem E esse é o desafio Que eu queria deixar A igreja Para que a cada dia Possamos Ter em mente Cada vez mais Mais certos Nosso coração De que não são as obras Que nos tornam Algo diante de Deus Que hoje Quando Deus olha Para nós Ele não vê Os nossos pecados Porque O sangue de Jesus Nos cobriu E nos libertou De qualquer condenação E que aí sim Possamos buscar Sim as obras Possamos buscar Tudo isso Não como Uma condição Para alcançarmos A salvação Mas como uma forma De agradecer Ao nosso Deus De dedicar Ele toda a nossa vida E que essas obras Sejam consequência Então De um coração Que tem inseto De que É através da graça E através da fé Que alcançamos A salvação Amém? Vamos terminar Com uma oração Senhor Eu queria te agradecer Pai Porque não somos merecedores De nada Do que Do que foi Explicado aqui Pai De nada Que lemos Aqui através Da tua palavra Pai Não merecemos Ser considerados Teus filhos Sermos considerados Justificados Mas mesmo assim Aprove ao Senhor Conceder-nos Uma Salvação Através do teu filho Jesus E através disso Pai Que hoje Temos contato A ti Temos contato A tua palavra Temos acesso Ao Espírito Santo Que habita em nós Então Somos gratos Pai Totalmente gratos Eternamente gratos Por esse sacrifício Por essa prova De amor Que o Senhor nos deu E eu peço Que essa certeza Nos faça A cada dia Mais próximos De ti Pai Que não possamos Flertar Com qualquer pensamento De que obras De que as coisas Que a gente Faz aqui nessa terra Pode nos dar Algum tipo de mérito Diante de ti Mas que possamos Sempre lembrar Pai Que o mérito A honra E a glória São todas A ti Deus Então trabalha No nosso coração A cada dia Esteja sempre Nos guiando Nos orientando E para que As nossas atitudes Tudo o que fizermos Seja destinado A ti Pai Como louvor Como sacrifício A ti É isso que eu te peço Te agradeço No nome de Jesus Que eu oro Amém Amém Meus irmãos Grande abraço Um excelente domingo A todos Amém 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 Amém